Alô, alô, meu amigo, minha amiga que me acompanha no canal Paulo Monete News, olha o trabalho que lindo aí da professora Deine Gabiatti, olha aí, gente, ó, um mais lindo que o outro feito pelas meninas no edital 01 de 2023, olha que 10, sensacional trabalho, hein, bombas, gente, que coisa linda, né, professora? Parabéns, hein, parabéns, que coisa linda. Conseguiram, né, fazer essas coisas lindas. Ah, mas que bonitas meninas, tá muito linda mesmo, olha, vão levar pra casa, vão botar pendurada, né, na parede, né. Ficou feito por elas mesmas, né. Que legal, né. Sim, elas gostaram do desenho, daí agora já tem lá a parte do desenho, daí veio já nas telas, elas mesmas diziam a mão livre, e daí pintura, e começaram a pintar, olha, já tomou duradas e só levar pra casa. Só levar pra casa, gostaram, meninas? Gostaram. Quem vai falar aí? Quem fala? Uma fala pra nós, fala, fala. Pode falar, fala, a senhora fala aqui. Fala. Tem vergonha, não precisa ter vergonha, gente. Foi legal, foi bom? Foi, né, isso? Foi bom? Olha aí, gente, ó. Edital 01 de 2023. Como é que é o nome mesmo do projeto, é? É Arte que Vence a Solidão. Arte que Vence a Solidão. Realmente. Vence. Ah, agora tu falou, né. Vence a Solidão. Solidão. Bonito, bonita, né? Bonita, parabéns pelas meninas, um bonito trabalho de vocês, ó. E se inscreva sempre nos editais, né? Tem vários editais aí, dá pra se inscrever nessas escolas, né, professora? Sim, sim. É muito importante isso aí. Isso aí não tem depressão, cura tudo, né? Até a gente tava conversando, né, com elas ali, pra ver como que a gente se ocupando, né? Fazendo um trabalho, assim, e a gente vai esquecendo das... Além de tudo, faz amizade também, né? Amizade, né? Amizade, chimarrão, pipoca, escambau, né? Hoje vai ter um coquetelzinho. Um coquetelzinho ali. Parabéns, meninas. Tá muito bonito. Olha, se inscreva sempre. Parabéns ao município de Xancherê, a Guiné, e tudo mais, o pessoal, o prefeito, tudo mais, que fizeram esse edital. Tá muito lindo. Parabéns mesmo. Parabéns mesmo.